Bom dia, bom dia, bom dia com Jesus, bom dia meninos, bom dia meninas, bom dia para todos os coleguinhas que estão nos ouvindo através da internet. Vamos dar um bom dia para eles, eles merecem um bom dia, não merecem? Gente que acorda cedo para nos ouvir lá de muito longe, merecem ouvir o nosso bom dia, não é? Então vamos dar um bom dia para eles? Vamos? Um, dois, três e bom dia com Jesus, vamos tentar falar todo mundo juntinho assim ó, bom dia com Jesus, vamos lá, bom dia com Jesus, amém, bom dia é só se for com Jesus, não é? Será que tem como ter um bom dia sem Jesus? Jamais né? Nunca, nunca, nunca poderíamos ter um bom dia sem Jesus, bom dia é só se for com Jesus, não é? Quem aí dormiu bem? Dormiu bem Pedro? Dormiu bem? Bem, Vitor? Dormiu? Dormiu bem? É, Josué, Filipe, Isadora, dormiu bem? Vocês lembram daquele corinho que a gente cantava assim ó, é um corinho que diz assim ó, Deus guardou a Moisés num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar quando a noite eu for dormir. Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra? Então vamos relembrar ele? É um corinho muito bonito ó, pra gente cantar sempre que a gente for dormir, né? Vamos lá então aprender, cantar esse corinho, não é? Bom dia, Keren Roupi, bom dia, Esdras, que chegaram, né? Vamos tentar cantar ele? Vamos começando, hein? Aí a gente vai aprendendo devagarzinho, e aí a gente vai aumentando o volume, combinado? Então vamos começar, hein? Deus guardou a Moisés num cestinho lá do rio, sei que vai me guardar quando a noite eu for dormir. E vamos aumentar um tom, ó, lembram da história de Moisés? Lembram? Da história de Moisés, que ele nasceu, né? E aí, o faraó ordenou que as parteiras matassem todos os meninos, homens que nascessem, né? Aí o que eles fizeram com Moisés, colocaram Moisés dentro de um cesto, e aquele cesto foi flutuando, foi flutuando, 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 foi nadando, foi nadando entre o rio, aí chegavam ali perto do cesto, alguns crocodilos gigantes, quem aí já viu um crocodilo? Oi, bom dia Mariana, ah tá, agora a gente vai ver, tá? Aí chegavam lá os crocodilos gigantes, que estavam com as barrigas gordas, por quê? Não foi? Ó, presta atenção aqui ó, ei, ei vocês três aqui ó, presta atenção, tá? Ó, aí os crocodilos estavam com as barrigas gordas, né? Porque outros também, outras mamães, tentaram pôr os seus filhinhos dentro de um cesto, para eles escaparem com vida, né? Mas alguns, os crocodilos, comeram. Mas e Moisés? Moisés dentro daquele cestinho, não foi comido, porque ele foi guardado pelo? Hã? Por quem que Moisés foi guardado? Por Deus, não é? Então, olha que história mais bonita ó, que corinho bom da gente lembrar aí, quando for dormir, né? Quem aqui já dorme sozinho no quarto? Sem medo, hein? Sem medo. Porque tem gente que dorme sozinho, mas com medo. Entra de borda coberta assim, né? Você é desse Pedro? Puxa a coberta assim, tampa a cabeça de medo ou não? Você dorme sozinho? Não? Ó, Pedro falou que dorme sozinho ó. Para quem dorme, não precisa ter medo ó. Por quê ó? Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Vamos todo mundo cantando? Vamos aumentando o volume, hein? A gente está aprendendo. Aí tem que ser cada vez mais alto, tá? Cada vez mais alto, mais alto, mais alto. O volume. Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. De novo, vamos aprendendo, hein? De novo, vocês têm que cantar, hein? Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Canta, Oliver, canta. Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Canta, João. Canta, agora você. Todo mundo cantando, hein? Vamos repetindo para a gente gravar, hein? Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio. Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Quem ronca aqui? Tem alguém aqui que ronca? Vamos, Sara. Todo mundo, hein? Agora vamos aumentar o volume, segura, hein? Você vai me ajudar a cantar. Aumenta o volume, ó. Aumenta o volume. Aumenta o volume aí, agora, hein? Vamos aumentando, aumentando o volume, aumentando o volume. Todo mundo. Aí, vamos cantar mais forte agora. Um, dois, três e... Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. De novo, mais alto. Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Só querem roupa agora, hein? Agora prepara. Aumenta o volume no máximo. Aumenta o volume no máximo, no máximo, no máximo mesmo. Aumenta aí, Lucas. Seu volume não está no máximo, não. Aumenta, aumenta, aumenta. No máximo mesmo. Aí, todo mundo está no volume máximo? Agora, preparem, preparem as gargantas, porque agora nós vamos cantar bem alto, forte e bonito. Um, dois, três e... Deus guardou a Moisés, num cestinho lá no rio, sei que vai me guardar, quando a noite eu for dormir. Aí, ó, viu como que é facinho? É só a gente querer aprender, que a gente aprende, né? Aí o restante, a outra parte, a gente aprende domingo que vem, né? Agora nós vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus nos guardou, não guardou? Enquanto nós estávamos dormindo, Ele nos protegeu de todo mal, Ele nos deu uma boa noite de sono. Um bom descanso, permitiu que nós acordássemos hoje, com vida, com saúde, para vir para a escolinha, para estar na igreja. Então, nós vamos mais agradecer do que pedir, né? Às vezes a gente pede muito, mas vamos lembrar de agradecer também, né? Em oração, eu vou falar com Jesus. Me ajuda, Lucas, cantar. Em oração, eu vou falar com Jesus. Com Jesus, em oração, eu vou falar. Agora, todo mundo, vamos fechar os olhos para orarmos, tá? Ninguém com os olhos abertos na hora da oração. Deus, abençoa o meu papai, a mamãe, meu irmão, a minha irmã, eu, o irmão Leandro, meus amigos da escolinha, todo mundo. Amém. Senhor Jesus Cristo, abençoa a mamãe, o papai, a família do pastor Pimentel, Joaquim Gonçalves, a família do pastor Jonas, a família do pastor Joaquim Gonçalves, a família do Leandro Gabriel, a escolinha, a igreja, os diácolos, meus irmãos, as minhas irmãs. Amém. Amém. Senhor Jesus, irmão, obrigado pela minha mãe, pai, a minha irmã, minha irmã, minha colega, que estou aqui na minha comunidade dominical. Amém. Senhor Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe o pastor Pimentel, todos que estão nessa escolinha das crianças, Senhor. Abençoe meu papai, minha mamãe, todo mundo que está nessa escolinha, Senhor. Me ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor Jesus, te agradecemos, venha só este dia, venha só pelo mamãe, pro pai, eu, a Emanuel, os avós, avós, a família do pastor Joaquim, o pastor Jonas, o pastor João, amando beijando todas as criancinhas para os pastores e nós Jesus amém Senhor Jesus Cristo, muito obrigada por essa noite de santo que o Senhor nos deu, abençoe esse dia aqui na igreja Senhor, nos ajude ajude minha mãe, meu papai meu irmão, ajude minha família, abençoe a família do pastor Jonas Pimentel do pastor Joaquim Gonçalves a irmã Janaína nos ajude Senhor abençoe o professor Leandro Gabriel o professor Ilion Candini nos ajude Senhor Jesus Cristo, todas as crianças em nome é Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus obrigado por esse dia da nossa família Senhor nos guarde essa noite abençoe essa escolinha das crianças abençoe a igreja e tudo que estão aqui nesse mundo Senhor em nome é Jesus Cristo amém o papai do céu e o papai do céu e o papai do céu desse jeito em mim papai do céu papai do céu muito obrigado muito obrigado por esse dia por esse dia a mamãe o papai abençoe a minha família nossa família agora é aqueles que estão doentes no hospital outros estão doentes no hospital em nome é Jesus Cristo amém Cristo amém você vai orar agora ou vai passar para a Maria Senhor Jesus muito obrigado por esse dia obrigado por minha mamãe meu papai o Senhor abençoa todo mundo aqui na escolinha abençoa cura aqueles que estão doentes no hospital Senhor cura eles abençoa todo mundo a minha família minha mamãe meu papai minha irmãozinha meu irmãozinho todo mundo em nome é Jesus Cristo amém Jesus Cristo abençoa a minha mãe meu pai abençoa a minha avó meu avô abençoa minha irmã abençoa a água eu sou a mamãe o papai o Cristo amém aleluia papai do céu no nome de Jesus tudo que Deus fez pra nós pra mim tudo que meu pai minha mãe e tudo que a reja a gente te percebe tudo que a gente vida amém em oração eu já falei com Jesus com Jesus em oração eu já falei Jesus me ouviu eu sei Deus abençoe vocês podem sentar no lugar de vocês agora e nós vamos para as participações quem aí fez a tarefa de casa e quem não fez e vai reprovar de ano vai bombar sabe o que é bombar repetir de ano na escola tem que estudar hein se não repete de ano na escola tem que fazer tarefa de casa se não repete de ano Isadora cantar aqui Isadora vai cantar um hino quantas vezes senhor perdoarei quantas vezes senhor perdoarei setenta vezes sete devemos perdoar aos nossos inimigos com amor bem simbular Jesus nos deu exemplo também nos ensinou que o perdão é tão divino é o imposto do rancor quantas vezes senhor perdoarei quantas vezes senhor perdoarei setenta vezes sete devemos perdoar aos nossos inimigos com amor bem simbular Jesus nos deu exemplo e também nos ensinou que o perdão é tão divino é o imposto do rancor Deus te abençoe Isadora agora é o Pedro Pedro Joaquim vai cantar meu Deus é tão cante tão forte poderoso pois tudo ele pode fazer meu Deus é tão cante tão forte poderoso pois tudo ele pode fazer a montanha santa e o vale está bem a reteira que pida no céu a montanha santa e o vale está bem a reteira de a flore está bem meu Deus é tão cante tão forte poderoso pois tudo ele pode fazer meu Deus é tão cante tão forte poderoso pois tudo ele pode fazer a montanha santa e o vale está bem a reteira de a flore está bem a montanha santa e o vale está bem a reteira e a flore está bem Deus abençoe Pedro agora vai então vem vem cantar depois é a Maria Gabriela brilhando 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 quero brilhar como a luz brilhando brilhando sempre brilhar com Jesus brilhando 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 como a luz brilhando 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 que sempre brilhar com Jesus Amém Oliver agora cadê a Maria Gabriela vai cantar também vai participar com o hino meu bom pastor é Cristo é o hino que ela vai cantar olha lá para aquela câmera para a mamãe que ela te ajuda meu bom pastor vamos aqui ó vou te ajudar canta aí meu bom pastor é Cristo ele guiará para sempre canta pelas águas tranquilas ele guiará para sempre 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 quem sabe canta ele guiará para sempre 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 ele guiará para sempre não quer cantar depois depois você volta também não então tá bom vai lá sentar ficou só ouvindo lá né não ela não quer nem cantar e nem voltar depois viu acho que ela não gostou de mim não Mateus cadê o Mateus Abrão resolveu olhe para mamãe que ela te ajuda não acho que ela me enganou eu acho pode vir pode vir ajudar meu bom pastor é Cristo com ele andarei com duas minhas calma as águas com ele andarei sempre sempre com ele andarei sempre sempre com ele andarei Deus abençoe né Gabriela tá vendo ela cantou agora é o Mateus Abrão quem vai cantar também a formiguinha corta folha e carrega quando uma corta a outra pega a formiguinha corta folha e carrega quando uma corta a outra pega ó que ensinamento glorioso a formiguinha dá o preguiçoso ó que ensinamento glorioso a formiguinha dá o preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus quer sua obra feita e não só quando tempo sobra Deus quer sua obra feita e não só quando tempo sobra é um provérbios né isso está na bíblia vai ter com a formiguinha preguiçoso isso está na bíblia o Josué vai cantar você é o Josué né seu irmão é o Felipe eu também tenho uma irmã que o nome é Alice tá aqui sua irmã não é da outra então cante pam 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 é não é que está batendo o mar te está fazendo ele está obedecendo ao teu nosso bom Deus lhe mandou pam 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 é não é que está batendo pam 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 uma arte está fazendo pam 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 ele está obedecendo pam ao teu nosso bom Deus lhe mandou aí Deus abençoe Josué mais alguém quer cantar participar falar um versículo vem Samuel a minha vida está nas mãos de Cristo do seu caminho santo eu não desisto se acaso me vier a tentação Jesus segura firme em minha mão segura em minha mão segura em minha mão Jesus segura firme em minha mão segura em minha mão segura em minha mão Jesus segura firme em minha mão Jesus segura firmei minha mão Aí, Deus abençoe Samuel, então vamos lá Quem, mais ninguém né, quer participar Quem lembra aí, qual que era a nossa tarefa de casa? Hã? Nós aprendemos domingo passado, quer dizer Aprendemos não né, porque isso quase todo mundo já sabia, não sabia? Quem aqui não sabia a história de Davi? Todo mundo sabia né, então nós ouvimos Domingo passado sobre Esse gigante aqui ó Golias Golias Olha Isabel, vocês viram Isabel? Você sabe essa história Isabel? Do Golias? E como que Davi matou ele? Olha lá, ela está fazendo Hã? Golias veio todo preparado né, nós ouvimos Nós lembramos que Davi veio todo preparado, não foi? Ó, Davi não Golias Golias veio todo preparado Ele tinha Ó Ele tinha Uma Lança Ele tinha Espada E escudo E escudo E escudo Eeeh, mas ele pensou assim Eu vou acabar com Davi agora, não foi? Né? Ah, é verdade Golias também né, a Bíblia diz que ele tinha Um Tinha o que? Na cabeça? O que que ele tinha? Um capacete Um capacete, né? Pra proteger ele E E E Tinha Ele tinha toda a armadura Né? Deixa eu pegar isso aqui ó Quem já viu uma funda? Só nos desenhos Olha aqui ó O que que Davi tinha? Quem que sabe o nome disso aqui ó Isso aqui é uma Funda Parece um Estilingue Já viram estilingue? Aquele que você põe a Aquele que você põe a Né? Tinha uma funda É uma corda Com um pedacinho de couro E tinha Davi além da funda Tinha Uma pedra? Uma pedra? Cinco pedras Quantas pedras? Hã? Quatro? Três? Cinco Quantas pedras Davi tinha? Cinco Cinco Aí nós aprendemos ó Nós aprendemos que Essa pedra Significava qual letra? O nome de Jesus Hã? As cinco pedrinhas Significavam o nome de Jesus O nome de Jesus tem quantas letras? Cinco Cinco Então essa daqui A primeira letra Essa daqui representava Viu? O J Essa Depois do J Vem o que? O E E essa S Até agora ficou Jesus Aí tinha essa Aí agora ficou Jesus Mas tinha essa Era o S Aí ficou como? Jesus Assim nos ensina Irmão Brana Que cada pedrinha Dessa É porque termina com S Cada pedrinha Dessa Significava o nome Jesus Olha Aí o que que acontece? Nós pedimos Para vocês E Davi venceu Não foi? Davi venceu Venceu aquele gigante Todo Todo bem preparado Mas é porque Deus estava Com Davi Aí o que que foi a tarefa? Para casa Que vocês iriam desenhar Desenhar Não era para só pintar Vocês iriam Desenhar Davi e Golias Do jeitinho que a cabecinha de vocês pensavam Quem aqui desenhou Sozinho 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 Sem ajuda Do pai Da mãe Ou pediu ajuda? Ah é? Então coisa boa Olha O primeiro desenho É o do João Lucas Olha o que que estava na Na Mente dele Davi E Golias Ficou muito bonito Ele que desenhou Isso aqui é Golias Não é João? Isso aqui O Davi Olha Davi segurando a funda Viu? Ficou muito bonito Esse é o desenho Do João Lucas Esse daqui Seu? Ah tá Mariana Vitória Olha o que que estava na Cabeça dela Legal né? Ela desenhou Sem ajuda De ninguém Né? Ela desenhou Sozinho Com canetinha Não foi? Golias Olha o tamanho do Golias O que que é isso aqui? Ah tinha até um arco-íris Lá no dia Ah Deixa eu Fazer uma pergunta Qual que era a cor Da roupa Que Davi usou Lá naquele dia? Azul Fala na Bíblia É isso? Marrom Não Mas aquilo dali É só pra ilustrar É amarelo Amarelo Olha essa daqui Olha essa daqui Da Taline Olha o que que a Taline Pensa de Davi e Golias Aí ó Quem que é Davi aqui? Davi é esse Isso aqui é a Golias Olha o do Oliver O do Oliver é legal Ó Você que desenhou Oliver? É? Ah O Oliver falou assim Davi aí tá de calça É esse aqui né? Olha aí ó Tamanho de Golias Hein? Bem maior do que Davi Esse aqui é o que? É o céu? Céu né? O Oliver também Fez a tarefa de casa Esse daqui é o da Marice Tava sol né? Lá no dia Tinha um sol lá Olha o tamanho do Golias Que ela desenhou Todo mundo tá vendo? Golias Ó Aqui Davi Tá vendo? Vamos ver se vocês acham Aqui tem Uma pedrinha Duas Três Quatro Cadê a quinta aqui? Vamos ver se vocês acham Ah Vocês viram né? Agora que eu fui ver ó Aqui a quinta pedrinha ó Quer dizer Quer dizer a primeira né? A primeira pedrinha tá Na testa do Golias Muito bom Maria Se desenhou também Agora vamos ver o do Josué Ah mas tá faltando aqui ué Teve gente que não fez hein? E todo mundo levantou a mão que fez Eu vou descobrir quem não fez Eu vou descobrir quem não fez Depois eu vou descobrir Esse daqui é Não é o Josué né? Você? Olha o que que estava na cabeça do Josué Sobre Davi e Golias E ele desenhou Davi Pedrinha Golias Que que é isso? Hã? Ah a lança O escudo É a espada Olha ele desenhou certinho Bom hein Josué Sozinho Você que desenhou? É Ah a espada é a que tá na mão dele né? Espada Isso aqui é do irmão do Josué Felipe Olha todo mundo desenhou bem hein? Vocês não esqueceram dos detalhes não Tem a espada, tem a lança, tem o escudo Tem as pedrinhas Tem o Davi Bonito também né? Do Felipe Esse daqui É o do Pedro Joaquim Sozinho ele fez? Olha Escreveu o nome dele sozinho também Que legal Olha Golias Davi Isso aqui é o que? É a pedra? É a funda? Na mão dele? É Desenho do Pedro Olha o desenho Da Isadora Bonito hein? O que que é isso? Ah Eram pedras né? Tinha muita pedra lá no lugar né? Golias ó Com a espada Com a lança E a pedrinha E a pedrinha ó Estava a caminho Uma desenhou a pedra já na testa do gigante Essa daqui ainda estava no meio do caminho Eita Batei aqui Só? Ninguém mais? Ficou faltando gente aí hein? Ficou faltando gente Tá achando que eu não percebi né? Não tá de todo mundo aqui não Mas ó Deus abençoe a todos vocês Que desenharam Que fizeram a lição É muito bom né? Quem aí gosta de pintar De desenhar Vocês querem mais? Querem mais? Depois a gente vai fazer uma Depois a gente vai fazer uma A gente vai escolher um personagem Pra gente pintar uma na escolinha Lá embaixo Aí nós vamos trazer os lápis mesmo E pintar um dia lá né? Né? Um dia Um dia Não sei que dia não Tá? Agora quem está fazendo aniversário essa semana? Vitor? Fez aniversário? Pode? Pode? Quem fez aniversário essa semana? Ou quem fez aniversário mês passado E não se apresentou né? Vem Vitor Pode vir O Vitor está ficando mais velhinho né? Quantos anos Vitor? Hã? Seis? Cadê? Não quer vir não? Quer não? Então tá A gente ora por você Aí mesmo Tá? Então O Vitor está completando Mais um ano de vida Vamos orar por ele? Samuel? Ô Samuel É seu aniversário Né não? Vem cá Vem cá É você mesmo Samuel Esqueceu que foi aniversário dele Quantos anos Samuel? Você tem agora? Seis também? Aí ó Os dois estão Igualzinho né? Qual que é o nome dele? Davi 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 Felipe também Vem Davi Aí ó Davi Você viu a história de Davi hoje? Davi matou Golias? É você Davi É o mesmo nome seu Vamos orar por eles? Fechem os olhos Levantem as mãos por eles Nós já aprendemos O que significa levantar nossas mãos Quando oramos por alguém E vamos orar Tá? Olhos fechados Falamos com o Senhor Ó Pai Pedindo Ao Senhor Que mantenha estas crianças Nos teus caminhos Ó Deus Possam eles nunca se desviar deste caminho Que eles cresçam com saúde Física Espiritual Que se houver tempo eles sejam Uma bênção na casa do Senhor Que eles possam te servir ó Deus E ser útil ao teu serviço Pai te agradecemos Por mais um ano de vida Do Vitor Do Samuel E do Davi Nós e todas as crianças Da escolinha Pedimos as bênçãos do Senhor Sobre eles Em nome de Jesus Cristo Amém Mais forte Amém Deus abençoe Vitor Deus abençoe Samuel Deus abençoe Davi Agora Samuel Canta aqui o hino de novo Que você cantou Enquanto nós vamos Adorar a Deus Com as nossas ofertas A minha vida está Nas mãos de Cristo Do seu caminho santo Eu não desisto Se acaso me vier a tentação Jesus segura firme em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Segura em minha mão Jesus segura firme em minha mão Jesus segura firme em minha mão Amém Amém Deus abençoe Samuel E aqui está o João Lucas Nunes do Nascimento Que está se despedindo da nossa escolinha E vai para outra classe Nem chegou Já está indo embora Por causa da pandemia Que eu não te via Aí ele cresceu E agora está indo para outra classe Faz assim para ele Até nos encontrarmos Lá na outra classe João Lucas Deus abençoe Aí ele Vamos cantar um hino João Lucas Vamos Você canta aí comigo Lembra de um corinho aí Para a gente cantar Qual que você falou? É o meu barco? Meu barco é pequeno Ah, meu barco é Então vamos Nós dois Meu barco é pequeno Meu barco é pequeno E grande é o mar Jesus segura minha mão Ele é meu piloto E tudo vai bem Na viagem para Jerusalém Meu barco é pequeno Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus no meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Alcançar, alcançar Aí, ó Falei para você Que nós íamos dividir a vergonha E ia ficar bonito Deus abençoe, viu? João Lucas E Deus abençoe Quem não lanchou vai lanchar Quem lanchou procura o papai e a mamãe E sem correr Porque nós estamos dentro do santuário E até domingo que vem Deus os abençoe Não, meu barco está mais grande ainda Rapaz, o seu desenho ficou bonito demais Mas o meu boleto está mais grande Pois é, o seu boleto foi o maior de todos Não, meu barco está mais grande ainda Obrigado.